Olá, e a gente começa o programa falando de cheia de estilo. A grife Maximara é novidade na ótica exótica e com nova coleção Primavera-Verão. A Maximara, marca italiana, é a mais nova integrante do portfólio de grifes da ótica exótica. A Maximara é uma verdadeira expressão de feminilidade e elegância atemporal. As peças são caracterizadas por materiais de alta qualidade e de design moderno. É a expressão de estilo e de elegância. Entre os solares e receituários, destaque para o solar redondo, com estilo retrô, mas muito mais elegante e feminino. A Maximara é uma linha italiana que nós recebemos agora, exclusiva, tanto em acetato, óculos de sol, a linha receituário, recebemos também em metal. Ela é muito elegante, é um acetato mais leve, mais delicado, com ponteiras de metal também, que ajuda o maior equilíbrio da peça no rosto e conforto. A gente viu que são para diversos estilos e veste muito bem, né? Veste, Wagner, muito bem. As peças realmente são muito confortáveis, tanto as de metal quanto o acetato. Tem um olho também muito bonito, né? Que é a tendência, um olho maior, e que também acaba levantando a expressão do rosto da mulher.